Da Pachara, não tem nem comparação. Tô ligado! A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade! E aí, pessoal, 14 horas e 3 minutos, Tabajara M, começando o programa Alô Comunidade. Um programa inédito na Radiofonia Paraibana, um programa que fala do movimento de rádios livres e comunitárias. Um programa que dá vez de voz às comunidades que já possuem emissoras comunitárias ou que têm mídias alternativas. Ampliando o alcance de suas demandas, reivindicações, conquistas e avanços. Meu nome é Fábio Mozart, aqui conosco no estúdio da Tabajara, com o padre Beto Palhano. Dalma Oliveira, que vai fazer a apresentação das pessoas que estão aqui nos visitando. Boa tarde, Dalma. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Beto Palhano. Boa tarde, ouvintes do Alô Comunidade. Mais uma edição. Hoje estamos ao vivo, mais uma vez, aqui direto dos estúdios da Tabajara M. Agora são duas e quatro. Estamos ao vivo no estúdio De Fronte para a Mata do Buraquinho. Hoje uma tarde mais ou menos chuvosa aqui na capital João Pessoa. E o Alô Comunidade de hoje também tem uma pauta muito especial. Já no estúdio aqui, o companheiro Mário Cruz, daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre um evento que o movimento de estudantes, movimento negro de estudantes da Universidade Federal da Paraíba está realizando agora à tarde no Lima Penante sobre a questão étnico-racial. Daqui a pouco o Mário vai destrinchar um pouquinho a pauta desse evento aqui em João Pessoa. A gente tem também sonoras aqui especiais no programa Alô Comunidade. As entrevistas que ficamos devendo da semana passada com as companheiras lá da Rádio Diversidade no Jardim Veneza. Daqui a pouco a gente está soltando essas sonoras coletadas pelo companheiro Fábio Moza. E tem também uma sonora, uma matéria sobre um protesto realizado pelos fiscais federais agropecuários que distribuíram leite nessa quinta-feira aqui na Lagoa. Um protesto inusitado aí dessa categoria de servidores federais. A gente trouxe também uma sonora do sindicato dessa categoria. Daqui a pouco dentro do Alô Comunidade. Hoje também tem o lançamento da Mostra Sesc de Música Paraibana. O CD saiu ainda há pouco e o Fábio trouxe para a gente ouvir algumas faixas hoje aqui dentro do Alô Comunidade. A gente está preparando inclusive uma entrevista com alguns componentes do CD. Gente que participou dessa coletânea para a gente bater um papo aqui sobre Música Paraibana de qualidade a partir da Mostra Sesc de Música, que todo ano faz uma seleção de novos músicos, novos talentos aqui no estado da Paraíba. Então você fica ouvindo aí. Depois das notícias do futebol, a gente traz as notícias da Rádio Difusão Comunitária na Paraíba no Alô Comunidade. Nos estúdios da Rádio Tabajara são precisamente 14 horas e 7 minutos. Boa tarde Dalmo, boa tarde Fábio, boa tarde aos demais presentes. Luciano, Júnior no áudio. Nós estamos aqui com o programa Alô Comunidade e vamos falar de um trabalho que existe interessantíssimo aqui na Paraíba, que é a Penha Cirandeira, a arte de Penha Cirandeira no sertão paraibano. Maria da Penha, Anjos do Nascimento, nasceu em Alagoa Grande e veio para Vompessoa por volta do ano 2000 na capital paraibana. A artista é conhecida como Penha Cirandeira, possui intimidade com os ritmos e principalmente com o coco de roda e a ciranda. Com esta escolha, Penha dá continuidade ao ofício que aprendeu com seu pai. Ela é dona de uma voz forte e arrebatadora e é também ritmista expressiva. Penha Cirandeira está se apresentando nesses dias em shows em Souza, Cajazeiras e Juazeiro do Norte, exatamente nos dias 24, 25 e 26 de agosto, dentro da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste e do Núcleo de Extensão Cultural da UFCG Campos de Cajazeiras. O programa Alô Comunidade tem a parceria com a Rádio Itabajara da Paraíba, movimento Novos Rumos de Jornalistas e também como parceiro Ponto de Cultura Cantiga de Ninar de Itabaiana. Também conosco a Rádio Comunitária Acauã de Aparecida e Rádio Comunitária Lagoa de Dentro, da cidade de Lagoa de Dentro. Ouvindo também o programa População de Maria através da Rádio Comunitária Araçá FM, conosco ainda a Rádio Comunitária Independente do Timbó e a Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza aqui em João Pessoa. Dalmo. É isso mesmo, para falar em rádios parceiras, Fábio, amanhã está confirmada a nova visita técnica, vamos dizer assim, do grupo que está apoiando a implantação da Rádio Mituaçu, lá na comunidade quilombola, aqui na região rural do Conde. A gente deve estar indo lá por volta das nove horas, ver se coloca a primeira leva de equipamentos no ar, né, da Rádio Mituaçu FM Comunitária com a companheira Geilza. Deve estar vindo também o colega Ramos, lá de Mari, que também ingressou nesse mutirão aí de solidariedade com a Rádio Mituaçu FM. Então, amanhã a gente está dando o pontapé inicial, Beto, para ver se coloca a primeira fase aí da Rádio Comunitária de Mituaçu no ar. Vamos fazer os testes do equipamento, o pessoal comprou equipamentos novos, inclusive, e eu acho que amanhã vai ser dado o pontapé inicial aí na programação da Rádio Mituaçu FM. Agora são duas e dez conosco também, Damara Sueto e Joana Cesário, aqui nos estúdios, acompanhando ao vivo o programa Alô Comunidade de hoje, nos estúdios da Tabajara M. Beto Palhano. Encontra-se em cartaz no Teatro Searte, nas dependências do Mosteiro de São Bento, na Rua General Osório, todas as quartas do mês de setembro, sempre às vinte horas, ao preço de dez reais e cinco estudantes. O espetáculo Anáguas discute de forma profunda uma relação familiar permeada de intrigas, rancores e ciúmes. Três mulheres, uma mãe e duas filhas, lutam para que suas convicções e crenças sejam aceitas com verdadeiras. A autora Lúdice Ramalho conseguiu, através de um texto rebuscado, invadir a sensibilidade humana e o universo feminino. A direção optou por uma montagem triangular e atemporal. Três escadas definem o espaço trabalhado pelas atrizes que dão vida aos personagens. Quem vislumbra o espetáculo é parte essencial dele, sendo envolvido na cena como personagem coadjuvante. A montagem traz de volta aos palcos as atrizes Mônica Maceda, que faz o papel de Maria Exaurina, que é filha, Margarida Santos, minha amiga Margot, que faz Maria da Graça, a mãe, e Palmeira Palhano, que faz Maria Cândida, filha. Qual é o telefone aqui do estúdio, Dalmo? Três, dois... Três, dois, um, oito, sete, nove, dois, oito. Três, dois, um, oito, sete, nove, dois, oito. Entre em contato conosco por esse telefone, três, dois, um, oito, sete, nove, vinte e oito. E você ganha um CD da Mostra Sesc de Música Paraibana. Um CD da Mostra Sesc, inteiramente grátis. Brinde do programa de hoje. E no programa de hoje também a gente vai ter, a gente vai ter uma gravação, como o Dalmo falou, de depoimento de mulheres que fazem a rádio comunitária Diversidade do Jardim em Veneza, contando como foi que a comunidade recebeu a violência do Ministério das Comunicações, que mandou a Polícia Federal fechar a rádio daquela comunidade. E também uma fala importante da jornalista Rosa Varjão sobre a presença das mulheres nas mídias alternativas e uma entrevista que José Sota concedeu também. Se der tempo, a gente vai tocar essa entrevista. Mas vamos falar logo com o companheiro aqui. Vamos falar logo com o companheiro Mário Cruz. Mário Cruz, vem para cá para conversar conosco. É isso aí. Então, são duas horas e doze minutos. Mário, boa tarde. Eu queria que você falasse um pouco da pauta desse evento, né? Qual foi a iniciativa e qual é a intenção de vocês em estar discutindo essas questões. Me parece que na pauta também tem a questão do extermínio da juventude negra, não é isso? Isso, correto. Boa tarde. Boa tarde, Dalmo, e a todos os presentes aqui. Meu nome é Mário Cruz, como já foi falado, e integrante do Núcleo de Estudantes Negros e Negras da UFPB. Hoje à tarde, a gente vai estar desenvolvendo uma mesa redonda que tem, por temática, ação, articulação e comunicação no âmbito do ativismo negro. E o que vem trazendo como carência, que o Núcleo vem percebendo, é a necessidade da população negra estar ciente de fatos e possa ser contemplada também no meio da comunicação. e também falaremos sobre a questão do extermínio juvenil. É um fato que há quatro ou cinco anos já vem acontecendo na Paraíba e os meios públicos não têm conseguido sanar nem construir mecanismos para defender nossa juventude. Mário, dentro do movimento estudantil, quais são as pautas principais que vocês estão discutindo aí na universidade? Me parece também que tem uma questão relacionada à comunidade africana que frequenta a Universidade Federal da Paraíba também, né? Isso, isso. O NEM já vem desenvolvendo um trabalho há quatro anos referente à inserção da população negra dentro do espaço acadêmico, né? Bem como a manutenção da população negra dentro desse espaço, visto que não é só se inserir, né? Temos ainda aí uma batalha grande em permanecer na instituição devido a diversos fatores. E também temos dialogado com a comunidade africana que tem sofrido também nos espaços da academia daqui de João Pessoa e do Brasil atos de violência, né? Praticado em vista do racismo e violência externa, né? Recentemente tivemos uma movimentação na Lagoa de estudantes referentes ao assassinato de jovens nos estados do Pará e Minas, certo? Ô Mário, como é que está a questão dos cotistas aí na universidade? E essa questão de... O problema não é só entrar na universidade, mas é se manter lá dentro. Você pode falar um pouco sobre isso? Certo. Olha só, Dalmo, é... Tivemos uns passos dados agora recentemente, né? No Supremo, a aprovação das cotas. Porém, a Universidade Federal da Paraíba, ela trabalha com cotas sociais, né? Não faz o recorte racial. E... Também é outra carência que temos, né? Com relação a saber onde estão esses cotistas. É incrível como a universidade consegue construir uma diáspora dos estudantes cotistas dentro do espaço acadêmico. Ou seja, não sabemos quem são, onde estão, né? E como vai o processo de academia desses alunos, né? Que é uma carência que a universidade não tem gerado dados referentes ao público cotista, negro e sincero, né? Bem como os que fazem o recorte social, né? Que é o que é implantado dentro da Universidade Federal. Você tá cursando o que, Mário, lá? Eu curso História e sou cotista. Aham. Entrou quando? Entrei... Ano passado eu tava cursando Letras e entre agora. 2011 ponto... 2012 ponto... Em História. Em História, correto. Certo. O evento de hoje à tarde é aberto? Isso, o evento... Divulga o local e como é o público-alvo pra hoje à tarde? O evento, como já foi colocado, né? Ação, articulação e comunicação no âmbito do ativismo negro acontece no Teatro Lima Penante, né? No centro, esqueci o nome agora, perdoe. E... Nas trincheiras, né? Isso, isso. Entrada franca, tá? Espaço é pra o público mesmo. E começa às 15 e vai até às 18 horas. Teremos aí a presença do palestrante Hélio Chaves Flores, PPGH. Teremos a tua presença também, né? Enquanto jornalista. Priscila Estevam, que é ativista da Articulação de Juventude Negra e representante do Correio Nagoa aqui no estado. Correio Nagoa, que é um sub-item de comunicação do Instituto Steve Bico, da Bahia, né? Teremos Arnaldo Sucuma, que é formado em Ciências Políticas e vai falar um pouco sobre o golpe em Guiné-Bissau, certo? Contaremos também com a participação de Reginaldo Bispo, do MNU Nacional, e Paulo Sérgio, chamado entre os militantes de chefito. Ambos vão estar trazendo informações referentes a essa comunicação e esses ativismos que acontecem em outros espaços do país. Bom, Mário, vocês têm algum acúmulo em relação à comunicação comunitária, ela sendo usada como instrumento desse empoderamento, desse segmento social? Você sabe que houve a Confecon recentemente e houve uma atuação grande da militância negra dentro da Confecon. Você tem alguma deliberação em relação a isso? Olha, Dalmo, no momento a gente tem trabalhado muito em cima do projeto que estamos desenvolvendo, então, referente às informações de comunicação, não temos nos abordados, mas só por cima, assim, referentes a esses dados. Mas temos passado em comunidades e vemos que é uma realidade a questão da comunicação dentro das comunidades negras aqui. Já aproveitando o espaço, o Núcleo tem desenvolvido um projeto que trata do extermínio juvenil, o genocídio da juventude negra, dentro de sete comunidades, cinco comunidades da grande opessoa, e essas cinco comunidades, elas têm espaços de comunicação, que é Mutirão, Mandacaru, Renascer, tem Paratybe aqui, no Valentina, e a comunidade quilombola do Ipiranga. E temos visto o espaço da comunicação da população negra, mas no processo interno, não externalizado, que é o que traz a Mesa Redonda de hoje. Por que não externar? Por que o espaço amplo reprime nossa população, enquanto formação, enquanto geradora de produção de comunicação? O programa Alô Comunidade, 14 horas e 19 minutos. Ok, então, bota aqui o teu e-mail, por favor, companheiro. Então, vamos agora passar a rodar as gravações com as mulheres que falam de gênero no Rádio Popular. Primeiro, a jornalista Rosa Varjão, que mora no Gaija, é uma pessoa bem conhecida na comunicação aqui, uma pessoa, ela fala da presença da mulher na mídia. Eu vejo a participação da mulher na mídia, como um todo, as mídias, como um salto importante, um ganho muito importante, num espaço que, até então, era polarizado pelo homem, né? A partir da regulamentação da profissão. Então, aí que a gente vê as mulheres ocuparem os espaços, as relações, e não só como produções, mas como pessoas que estão na agressão, nos cargos que, até então, eram chefiados por homens. Então, eu vejo como uma participação muito importante, essa da mulher, na mídia. Até porque nós sabemos que o jornalismo era muito polarizado pela questão do sexo masculino. E hoje você vê a mulher na política, na polícia, na cultura, na educação, e em várias áreas, na economia, que eram áreas até então, muito, muito com a participação masculina. Na questão de você trabalhar, seja no gênero masculino ou feminino, você tem que ter o cuidado do seguinte, a mulher, ela vem com uma carga muito grande de responsabilidade. A responsabilidade de trabalhar com a informação, e a responsabilidade de se fazer respeitar num ambiente, entendeu? Até então, como eu falei no início, polarizado por homens. aí ela tem que ser duas vezes, né, com um peso de responsabilidade. Aí ela vem pra uma redação, ou vem pra qualquer outro veículo, e tá lá querendo impor, querendo fazer, dar o seu recado enquanto profissional. Ela aí traz, incorpora novos conceitos. Ela aí incorpora temas, por exemplo, na comunicação. Hoje você vê a mulher na política, que até então eram homens que faziam comentários políticos, e faziam análises políticos. Você vê, a gente tá vendo a mulher aí, analisando politicamente. E traz também o tema que é específico das mulheres, como a violência, como os direitos da empregada doméstica. 14h22, vamos agora chamar a dona Maria Célia, lá da Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza, que ela vai nos falar sobre a Rádio Comunitária na comunidade, e a frustração daquele pessoal dos moradores, quando a rádio saiu do ar, fechada pela Anatel. Ouçamos, dona Maria Célia. Eu sou a Célia Maria, moro no Jardim Veneza, e a importância da Rádio Comunitária Diversidade para a comunidade de suma importância, pois ela unia as mulheres, fazia com que as mulheres encontrassem o lazer, saíssem da ociosidade, encontrassem entretenimento, sem falar de sua programação, era de diversidade cultural muito extensa. Ouviremos agora a diretora de operação da Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza, Daniela Evangelista. Faço parte da Rádio Comunitária, como diretora de operações patrimônio da rádio, e assim, para a comunidade foi uma perda total, a polícia ter vindo aqui e ter fechado, porque a rádio trazia entretenimento à comunidade, trazia lazer, e a gente fazia festa, fazia bingo, fazia... unia a comunidade. E por fim, vamos ouvir o depoimento de Fátima. Fátima é uma pessoa da comunidade que também sonhou com o projeto de Rádio Comunitária, e hoje lamenta que essa rádio tenha fechado, deixando as pessoas sem a força da comunicação naquela comunidade. Meu nome é Flávio, eu moro aqui na comunidade do Jardim Veneza, há uns 15 anos, conheci a rádio através do Márcio Fricar, por uma brincadeira, começamos no quarto da casa dele, e essa rádio foi se expandindo, se expandindo, entrou em FM, mas infelizmente foi, como eu posso dizer, desligada, foi tirada do ar, por motivos de forças maiores. A rádio tem a finalidade aqui, na comunidade, de informar, prestar serviço, divertir e mostrar a diversidade cultural todos aqui exercem, na sociedade e na comunidade também. É importante que voltasse para que esse trabalho pudesse retomar, porque se a diversidade existe, a gente tem que mostrar. Eu fazia parte com uma pessoa que vinha e ouvia e se comunicava com as pessoas para dizer, na minha opinião, o que eles estavam fazendo de certo ou de errado. Nos estúdios da Rádio Itália, galera, são precisamente 14 horas e 25 minutos. Vamos mandar um alô aqui para o nosso compadre, Marcos Veloso, que está nos escutando nesse momento. Marcos Veloso faz parte do nosso grupo, inclusive, não pode estar aqui, porque agora ele é padeiro, montou uma panificadora e está lá preso na panificadora dele, não pode aparecer por aqui. Agora vamos passar a palavra para a nossa companheira Damara. Alô para todos os ouvintes do programa Alô Comunidade. O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Cultura, divulgou o FIC. A Secretaria irá realizar oficinas, elaborar e elaborar projetos. Fique por dentro. Oficinas, no dia 28 de agosto, em João Pessoa, das 2 às 8 horas, no IFAEP. Dia 28, dia 29 de agosto, em Campina Grande, o mesmo horário, no CAC. Dia 31, em Areia, o mesmo horário, no Colégio João Coutinho. 3 de setembro, em Itabaiana, de 2 às 6, na Câmara dos Vereadores. 3 de setembro, em Catolé do Rocha, 2 às 8, 8ª Regional de Ensino. Dia 4 de setembro, em Cuité, Teatro Dona Chicota. 4 de setembro, também em Cajazeiras, das 9 da manhã às 1 da tarde, no Teatro Iraka e Espíris. Dia 5 de setembro, em Monteiro, das 2 às 6 horas, no Teatro. Dia 5 de setembro, em Sousa, das 9 às 1 da tarde, no Centro Cultural e BNB. Dia 6 de setembro, em Princesa Isabel, das 9 da manhã às 1 da tarde, na 11ª Região de Ensino. Em Itaporanga, 9 às 1 da tarde, Câmara dos Vereadores, no dia 10 de setembro. E em Patos, às 2 às 6, no Funes. E querendo ganhar o CD da Mostra Sesc de Música Paraibana, inteiramente grátis, a gente ainda manda pelo correio para a sua casa, o brinde do programa de hoje, você liga para o 3218-7928, 3218-7928, que é o telefone aqui do estúdio da Rádio Tabajara. É, você pode mandar torpedo também para o 8897-1340, 8897-1340. Manda um torpedo, inclusive, para divulgar notícias aí da tua comunidade, aqui no nosso programa, o programa Alô Comunidade, justamente para isso. Agora são 2h27, olha, Fábio, eu queria mandar também um alô para José Helio Carneiro, companheiro jornalista que nos acompanha sempre, está aqui no Twitter, a escritora Clotilde Tavares, Cláudia Carvalho também, Fernando Abá, Fernando Moura, o pessoal também ali do Diário do Sertão, e o advogado Alexandre, Alexandre, Alexandre da Comissão de Direitos Humanos. Alexandre Guedes. Guedes, exatamente, que também está nos acompanhando aqui via Twitter. Um alô para essa rapaziada boa na audiência qualificada do Alô Comunidade. Pois é, então agora vamos lançar oficialmente o CD de música, da Mostra Sesc de Música Paraibana, que reúne ciranda, reúne shot e tem baião, e são apenas os ritmos que estão contemplados, que estão presentes na Mostra Sesc de Música Paraibana. O CD foi distribuído ontem com os compositores, os músicos que participaram dessa última versão de 2011, que é um projeto promovido pelo Serviço Social do Comércio da Paraíba, visando incentivar a produção e qualidade musical do Estado, além de permitir o intercâmbio cultural entre os artistas e o público. O CD tem 19 faixas, eu já estou aqui distribuindo o CD com o Beto Palhando, com o Dalmo, com o pessoal aqui, com o trabalho dos compositores que não encontram espaço no mercado, e que têm, portanto, a oportunidade de mostrar suas composições. Eu emplaguei uma música nesse CD, nesse dia de 2011, que se chama Toada de Terreiro, que eu fiz com o meu compadre, o compositor Itabaianês, Orlando Otávio, tá certo? E que será a primeira faixa que a gente vai tocar aqui na sessão Música Popular Paraibana de Qualidade. Vamos lá, companheiro, Toada de Terreiro, Orlando Otávio e Fábio Moza. Esse cavalo marinho, de Matheus e Catirina, imaginária menina, de amor e de carinho, brinquedo do burburinho, do eito de cana fina. No Nordeste Brasileiro, delicioso rabequeiro, meu mestre Pio da Rabeca, esse neguinho sapeca, que me ensinou o pastoril, folguido do meu Brasil. Levanta, meu boi, levanta, que chegou a tua hora, O Bastião se espanta, e a Catirina chora. Levanta, meu boi, levanta, que chegou a tua hora, O Bastião se espanta, e a Catirina chora. Partido de geocultura, semente de plasma pura, Nas tuas veias centrais, que os tempos não voltam mais, Vive tradicionalmente, longe dos canaviais. Viva pra o Matheus, o brincante mascarado, Interagindo animado, com o diabo e com Deus, Pode ser com minha arte, escape desse estandar. Levanta, meu boi, levanta, que chegou a tua hora, O Bastião se espanta, e a Catirina chora. Levanta, meu boi, levanta, que chegou a tua hora, O Bastião se espanta, e a Catirina chora. Pois temos de nossa parte, nosso mestre capitão, Junto com o Bastião, Matuto e Pizapilão, Véio Frio e o Vaqueiro, a Burra e o Boi Ligeiro, E o Caboclo de Arubá, baixando no Arraiar, Da Bodega de Pereira, pontuada verdadeira, Do mestre Chico do Doce, se de novo o moço eu fosse. Levanta, meu boi, levanta, que chegou a tua hora, O Bastião se espanta, e a Catirina chora. Levanta, meu boi, levanta, que chegou a tua hora, O Bastião se espanta, e a Catirina chora. Montando na burra nova, já cavaram tua cova, Meu aclamado Saldanha, tu hoje aqui apanha, Até a Gata Mia, pois o Batrão vai chamar. Mestre Senhor de Engenho, para encerrar a função, Através do valentão, a mão viu do opressor, Portanto com muita dor, diga adeus ao Bastião. Levanta, meu boi, levanta, que chegou a tua hora, O Bastião se espanta, e a Catirina chora. Levanta, meu boi, levanta, que chegou a tua hora, O Bastião se espanta, e a Catirina chora. ZYI 989, 1110 KHz, Rádio Tabajara M, João Pessoa, Paraíba. Eu vou com Zé Maranhão, é João Pessoa, na palma da minha mão. Eu vou com Zé, o povo diz, vou com Zé Maranhão, pra gente ser mais feliz. Eu vou com Zé, Zé Maranhão, é João Pessoa, na palma da minha mão. Eu vou com Zé, o povo diz, vou com Zé Maranhão, pra gente ser mais feliz. Agora, as suas manhãs de domingo, tem muito mais alegria e informação. Programa Domingo no Rádio. Programa Domingo no Rádio, das seis às oito da manhã, com apresentação de Pessoa Júnior. Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano. Programa Domingo no Rádio. Sábado à noite, aqui na Tabajara, é dia de você ouvir os clássicos da música mais popular brasileira. Eu não sou cachorro, não. Brega Show. Brega Show. Brega Show. O programa para toda a família. Brega Show. Tais oito às dez da noite, escute os reis da música popular do Brasil. Brega Show. Todos os sábados, tais oito às dez da noite, com Cláudio Lima, aqui na Tabajara AM. No melhor som, com muito mais música e no esporte, com o escrete do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você já ouviu falar em doença falciforme? Você sabia que de cada mil brasileiros que nascem, pelo menos um tem o problema? Pois é, essa doença hereditária produz uma alteração genética no sangue e tem maior incidência na população afrodescendente. Os glóbulos vermelhos assumem formato de meia-lua, o que dificulta a passagem do sangue pelos vasos. Essa obstrução nos vasos sanguíneos provoca muitas dores no paciente, que precisa redobrar os cuidados com a saúde. Se você sente dores pelo corpo e costuma ter anemia, vá a um posto de saúde mais próximo e faça um exame de sangue específico. Oriente também os seus familiares a fazer o teste do pezinho nos recém-nascidos. Lembre-se, doença falciforme é assunto sério e precisa de tratamento. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Imagine você emprestar sua casa para alguém e essa pessoa desrespeitar suas regras. Fazer festa, convidar quem quiser e sujar tudo. Com os canais de TV é a mesma coisa. Os canais de TV e rádio são concessões dadas às emissoras pelo governo e devem seguir normas que estão sendo desrespeitadas. O processo de renovação dessas concessões é um terreno sem lei. Há pouca fiscalização. Os canais de TV e rádio pertencem ao povo brasileiro. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. Preta, parda, indígena, branca, amarela. Jornalista de verdade assume a sua identidade. Procure o sindicato e atualize a sua ficha de cadastro. Essa é a campanha de autodeclaração racial e étnica da Federação Nacional dos Jornalistas com o apoio da empresa Brasil de Comunicação e da ONU Mulheres. O Brasil avançou muito na luta contra a AIDS. Mesmo assim, a incidência de mulheres infectadas aumenta a cada dia. Já são mais de 240 mil portadoras do vírus HIV com idade entre 15 e 49 anos. Exigir o uso da camisinha não é fácil. A violência e o medo dificultam ainda mais essa negociação. Mulher, você não é obrigada a fazer o que não deseja. O sexo seguro é indispensável para conter a disseminação da doença. Exige a camisinha. Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Hora certa na Paraíba, 14 horas e 39 minutos da Rádio Tabajara. Você quer receber em sua casa pelo correio CD da Mostra, acesso de música paraibana inteiramente grátis. Brinde de hoje do programa, você liga para 32187928. Estamos apresentando o programa Alô Comunidade dizendo que... Sociedade Amigos da Rainha do Vale do Paraíba, ponto de cultura, cantiga de Ninar, indicou o GCE Quirino para receber a Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura, edição 2012. A escolha do nome foi feita por internautas que participaram com sugestões através do correio eletrônico. A Ordem do Mérito Cultural é uma ordem honorífica, dada a personalidades brasileiras e estrangeiras como forma de reconhecer suas contribuições à cultura do Brasil. A entrega das insígnias será no dia 5 de novembro, quando se comemora o Dia Nacional de Cultura. O poeta GCE Quirino, poeta lá que mora lá em Itabaiana, tem chamado a atenção do público e da crítica, principalmente pela presença de palco, por uma memória extraordinária e pela diversidade das histórias, que vão desde a poesia matuta, impregnada de humor, neologismo, sarcasmo, amor e ódio. Até caos, coco, cantoria, músicas, piadas e textos de nordestinidade apurada. Beleza, agora são 2 horas e 40 minutos. Fábio, vou mandar um alô também para Duri Duri, Val, Val não, Vavá do Caminhão e Cláudio Break. Esses 3 estavam ainda há pouco na feijoada que a escola Senec ofereceu para os pais, em comemoração ainda ao Dia dos Pais, lá no Geisel. Duri Duri, Vavá do Caminhão e Cláudio Break, os companheiros lá do Geisel, participando aí da feijoada na Senec. Olha, na manhã dessa quinta-feira, ocorreu um protesto dos fiscais federais agropecuários, servidores públicos ligados ao Ministério da Agricultura, que eles realizaram no Parque Solon de Lucena, um protesto diferenciado, distribuindo com a população cerca de 2 mil litros de leite. O ato público ocorreu com uma atividade de greve da categoria, que paralisou suas atividades desde o último dia 6. O Alô Comunidade ouviu o comando de greve e o Magessiene Chaves, que é o diretor sindical local, deu uma pequena entrevista para a gente, a gente vai ouvir agora então essa sonora. Zuma, boa tarde, daqui a pouco a gente escuta a sonora então. Zuma, boa tarde então. Boa tarde, Dalmo, Fábio Mousar, Thailano e todo o pessoal que faz esse programa excepcional aí na Rádio da Baixada, o Alô Comunidade. Dalmo, é dizer também, Dalmo, que essa semana a gente teve aqui uma seletiva de esporte amador, aqui no campo da Vila Mangueira, Mangueira 4, 14 equipes que tentaram levar o título aí, e quem levou o título foi um camarada da cidade do meu amigo Fábio Mousar. E agradecer também a participação que vocês têm sempre dado à Mangueira, à gente, para estar participando desse programa de inclusão aqui, que já está ficando, já está virando um grande aceso de cultura da nossa cidade. Obrigado, Fábio, obrigado a todos aí, e um abraço aí no coração de todos vocês que fazem esse programa maravilhoso. Obrigado. Ok, Zuma, obrigado a vocês sempre pela participação à tarde aqui no nosso Alô Comunidade ao Vivo de Mangueira, nosso correspondente já consolidado aqui da comunidade de Mangueira e adjacências. Agora nós vamos ouvir então a sonora com o Magê Cienes Chaves do Comando de Greve dos Fiscais Federais Agropecuários que realizaram um protesto distribuindo leite na Lagoa nessa quinta-feira. Solta aí, Luciano. Giro Comunitário. Uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias. Fiscais Federais da Paraíba realizaram na manhã desta quinta-feira um ato público na Lagoa do Parque Solão de Lucena, em João Pessoa, onde distribuíram cerca de 2 mil litros de leite com a população da cidade. O protesto aconteceu em decorrência da greve que essa categoria realiza por melhores condições de salário, estando em negociação com o governo federal desde o último dia 6 de agosto. Muitos transeuntes aproveitaram a oportunidade para levar um litro de leite para casa, numa oportunidade inédita de reforçar a segurança alimentar de suas famílias. Os fiscais federais aproveitaram amanhã para divulgar as reivindicações da categoria e falar da importância do trabalho de fiscalização que realizam nos portos, aeroportos e barreiras alfandegárias, evitando que a agricultura do Estado seja invadida por pragas e doenças que venham nos produtos de origem vegetal e animal. Qual é a importância desse ato público aqui hoje, mais recente? Esse ato público se reveste de grande importância para nós fiscais federais agropecuários porque é uma forma que encontramos de chamar a atenção da sociedade paraibana para a ausência do nosso trabalho e as consequências que isso pode causar. Ou seja, a ausência do nosso serviço, do serviço de fiscalização, pode fazer com que a sociedade possa consumir produtos onde esses produtos não atendam os critérios estabelecidos pelo Ministério da Agricultura. Mas qual é a importância dos fiscais federais para as pequenas comunidades rurais aqui do Estado da Paraíba, especialmente o pessoal da agricultura familiar? O nosso trabalho do Fiscai é importante não somente para as populações rurais como para as populações urbanas. Em relação às populações rurais, em relação especificamente à agricultura familiar, a ausência do nosso serviço faz com que os insumos utilizados, na agricultura e na pecuária, possam estar sendo utilizados de forma a ser adquiridos alguns insumos que não tenham a qualidade necessária. Portanto, a agricultura familiar precisa utilizar insumos e serviços para que possam produzir produtos de qualidade na sua produção. Mas, além da questão da qualidade dos alimentos, vocês também fiscalizam, fazem o controle de pragas, pragas que não tem no Brasil, não tem no nosso território. Como é que funciona esse trabalho? É verdade. Todos os produtos que são importados e exportados são fiscalizados pelos fiscais federais do Ministério da Agricultura. A ausência desse serviço pode fazer com que a gente, no Estado da Paraíba, possa ter alguma praga ou doença que venham com alguns produtos importados e possam muitas vezes desimar até a nossa produção. E um exemplo disso é o que toda a sociedade conhece em relação à entrada do bicudo nos anos 70 no Estado da Paraíba. Essas pragas, elas vêm nos alimentos, mas podem vir também nas embalagens, né? Como é que dá essa contaminação? Os produtos importados são fiscalizados por nós, não são os produtos de origem animal e vegetal. Porque, na realidade, os outros produtos, máquinas, equipamentos e todo tipo de produtos que venham em embalagens de madeira, essas embalagens podem conduzir alguns insetos, algumas fragas, algumas doenças que não existem aqui em nosso Estado. Por isso, é importante também o nosso trabalho, a nossa inspeção, a nossa fiscalização nesses produtos, para que a gente possa ter a garantia de que nenhuma praga e nenhuma doença possa entrar no Estado sem a nossa fiscalização. A GSM, a greve de vocês, ela pode comprometer a campanha contra a febre e a fitose esse ano? Logicamente, o Estado da Paraíba está pleiteando mudar de risco de classificação. A Paraíba está pleiteando passar do risco médio para a área livre. E numa auditoria recente, feita pelos fiscais, foi identificada a necessidade de fazer uma sorologia de todo o rebanho. E com a nossa greve, esse serviço fica prejudicado totalmente ou, em alguns momentos, parcialmente. Então, sem o nosso serviço, logicamente, esse trabalho, para que a gente possa avançar nessa classificação de risco, vai ficar prejudicado. Ok, obrigado. Boa sorte. Bom trabalho. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza, agora são 2 horas e 50 minutos. Olha, nesse domingo, dia 26, a Orla do Cabo Branco e de Tambaú vai se transformar na maior onda pedindo paz com a 11ª Parada do Orgulho e da Cidadania LGBT de João Pessoa. O evento acontece a partir das 10 horas, reunindo lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e demais cidadãos e cidadãs comprometidos com os direitos humanos, pelo direito à afirmação da identidade de gênero e à livre orientação afetivo-sexual, no maior evento político-cultural de visibilidade massiva do Estado, segundo os organizadores. O programa Alô Comunidade, inclusive, está esperando representantes, organizadores da Parada LGBT que acontece amanhã, mas até agora a galera não apareceu. A gente vai deixar essa entrevista para o próximo sábado aqui dentro do Alô Comunidade. Agora são 14h50. Registrando aqui a mudança na retaguarda aqui da Itabajara, assume o comando da mesa de som, o amigo João Machado. Boa tarde, João. Ivan Machado. É Ivan Machado, é um prazer trabalhar com vossa senhoria. Giro Comunitário, a Rádio Comunitária Voz Popular da Comunidade São Rafael, aqui em Rompessoa, inaugurou domingo, domingo passado, dia 19, o Banco Comunitário Jardim Botânico, que passa a fazer parte do projeto de desenvolvimento local integrado e sustentável. Na ocasião foi realizada a Feira de Economia Solidária, onde foi usada pela primeira vez a moeda social Orquídea do Banco Comunitário Jardim Botânico, que fica aqui perto do Jardim Botânico, aqui perto da Itabajara. A comunidade também celebrou na ocasião o aniversário da Rádio Comunitária Voz Popular, com a participação de artistas locais. A Rádio Voz Popular surgiu em 99, na Comunidade São Rafael. Naquela época a rádio chamava Fala Garotada, que trabalhava com caixas de som. E depois, em 2005, com a aquisição dos equipamentos de FM Comunitária, criou-se o Conselho Comunitário e foi escolhido o nome atual. O Banco Comunitário desenvolve serviços financeiros e bancários gerenciados pela comunidade, fazendo com que esses serviços, além de mais acessíveis, sejam um instrumento de organização e estímulo ao desenvolvimento local. É uma boa ideia, não é, Dalmo? E também eu acho que é a primeira comunidade aqui, a grande João Pessoa, que adota esse Banco Solidário e essa moeda social. Palhano. Rádios Comunitárias serão regulamentadas em 48 cidades de São Paulo. Pela primeira vez, 48 cidades do estado de São Paulo vão ser beneficiadas com autorizações do Ministério das Comunicações para implantar rádios comunitárias. O aviso de habitação para inscrição das entidades interessadas em concorrer à outorga foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. O prazo de inscrição é de 60 dias e vai até o dia 22 de outubro. Os interessados em operar uma rádio comunitária deverão se inscrever via postal ou na própria Delegacia Regional do Ministério das Comunicações em São Paulo, que será responsável pela tramitação dos processos. O aviso de habilitação que contempla cidades de São Paulo é o nono lançado pelo Minicom em 2012. Neste mês de agosto, foi publicado outro aviso destinado a municípios de 19 estados que já contam com rádios comunitárias, mas haviam pedido novas autorizações ao Ministério através do chamado Cadastro de Demonstração de Interesse, o CDI. A publicação dos avisos faz parte do cronograma estabelecido pelo Plano Nacional de Outorgas de Rádio Difusão Comunitária 2012-2013. A meta é contemplar, num primeiro momento, municípios que não têm nenhuma rádio comunitária funcionando. O objetivo é levar o serviço de rádio difusão comunitária a todo o Brasil até o fim de 2013, com pelo menos uma rádio comunitária funcionando em cada cidade. Damara. Agora são 2h54 minutos nos estúdios da Rádio Tabajara. Quero mandar um alô para a hermana, que está nos ouvindo diretamente do Rio Grande do Sul, para Thais de Oliveira, que está no seu bairro, no Geisel, para Gracinha Calado, no Cristo, Larissa e Júnior, em Cruz das Armas. Governo do Distrito Federal anuncia a criação de Conselho de Comunicação. Na abertura do Seminário de Comunicação Pública do Distrito Federal, que acontece na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, em Brasília, o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, anunciou que a equipe jurídica do governo já está realizando estudo para viabilizar a proposta de criação e regulamentação do Conselho Distrital de Comunicação, como está previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal. As propostas para o Conselho discutidas no hashtag ComunicaDF serão analisadas para formar a proposta final, que será enviada à Câmara Legislativa. Queiroz também anunciou a intenção de criar uma televisão pública no Distrito Federal. Beleza, agora são 2h55, faltando 5 minutos para as 3h da tarde. Olha, tem uma notícia também sobre a liberdade de expressão. Na próxima segunda-feira, Fábio, data em que o Código Brasileiro de Telecomunicações completará 50 anos, entidades da sociedade civil se reunirão para lançar a campanha para expressar a liberdade, uma nova lei para um novo tempo. A campanha vai reivindicar uma nova lei geral das comunicações em defesa da pluralidade, da diversidade e igualdade nas condições do acesso à comunicação e à expressão da liberdade através dos meios de comunicação. A ação busca garantir o estabelecimento de uma regulação democrática e de políticas de comunicação no país. A atual legislação não promove a diversidade e o pluralismo e não põe em prática os princípios da Constituição Federal aprovada em 88, que segue sem regulamentação para vários de seus artigos sobre a comunicação. Milhares de representantes da sociedade civil, empresários do setor e o poder público se reuniram em 2009, na primeira Conferência Nacional de Comunicação, para reivindicar mudanças no setor e desde então a sociedade civil aguarda o lançamento de uma consulta pública sobre o novo marco regulatório para o setor. Embora tenha prometido ações para este ano, o governo federal segue sem nenhuma proposta pública sobre esse tema. Agora são 2h57, hein, João Pessoa? E a última notícia do giro comunitário, processo eleitoral nas rádios comunitárias. A promotoria eleitoral da 50ª Nome na Zona enviou a recomendação à rádio comunitária Vale do Piranhas, na cidade de Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte, a fim de evitar a prática de propaganda eleitoral e a emissão de opiniões sobre possíveis candidatos. Tais medidas são necessárias para evitar condutas que possam violar a legalidade do processo eleitoral. No boletim, diz que o Ministério Público Eleitoral considera que as rádios comunitárias têm o papel de prestar serviços de utilidade pública com finalidade educativa e informativa em benefício da comunidade e alerta que a liberdade de imprensa sofre limitações durante o período eleitoral, sendo vedado à imprensa assumir a propaganda eleitoral de partidos e candidatos. É por isso, o não cumprimento da recomendação poderá resultar em advertência, multa e em caso de reincidência, renovação, revogação da autorização para funcionamento da rádio. Isso vale para todas as rádios comunitárias. Portanto, companheiros, cuidado com esse negócio de eleição, que a lei é dura e contra a rádio de pobre, aí é que o bicho pega, né, compadre? Dalmo Oliveira, aliás, Beto Paiano. São 14 horas e 58 minutos, nos estúdios da Rádio Itabagada. Eu tive em contato com um menino hoje, de manhã, no Mercado do Gás, ele trabalha no Alan House, é o Rosenberg, conhecido como Berg, e ele ficou insistindo para me mandar um alô para ele. Aí, Rosenberg, o seu alô, que ele ficou de escutar o programa todinho para receber o alô dele. Dalmo Oliveira. É isso mesmo, agora são 2h58, a gente está finalizando a edição 63 do Alô Comunidade hoje, aqui ao vivo nos estúdios da Tabajara M, eu tenho mais uma nota rápida sobre a questão cultural de teatro aqui. O projeto pedagógico do Centro Cultural Piolim destaca-se nacionalmente por ser pautado em quatro ciclos de formação coletiva que colocam a arte circense em foco na cidade de João Pessoa. Só ao final do quarto ciclo é que os educandos da instituição encerram essa etapa de formação e partem para a realização da prática do processo de aprendizado desenvolvido ao longo de anos. O espetáculo O Gato Malhado e Andorinha Sinhar, com direção de Duílio Cunha, é a concretização desse projeto pedagógico desenvolvido no Centro Cultural e será apresentado nesse domingo, amanhã no caso, no Circo Piolim, a partir das 19h30. minutos, então, a apresentação é gratuita para quem gosta de circo e de teatro, você pode estar chegando, então, lá no Circo Piolim, armado ali, ao lado da... fica na Professor Cisenando Costa, no Roger, ao lado da Bica, a partir das 19h30, gratuitamente, o texto, né, a peça O Gato Malhado e Andorinha Sinhar. Para entrar em contato conosco, você pode escrever para o endereço alocomunidadepb, arroba gmail.com, e o nosso blog é www.radiozumbijp.blogspot.com. Boa tarde a todos e até sábado. Boa tarde, agradecendo mais uma vez a presença do Mário Cruz, daqui a pouco a gente está indo lá para o evento do pessoal do NEM, né, discussão aí sobre as questões raciais no âmbito da Universidade Federal da Paraíba. Boa tarde, até sábado, galera. Boa tarde, galera.